Na nossa catedral vai ter a Praça das Famílias. Praça das Famílias, que é aquela parte da catedral, que é o pátio, terá ao seu redor um grande terço, no qual será possível rezar com os amigos, com o grupo do terço, a família, ofertando a Nossa Senhora os Mistérios do Rosário. A praça também, que é muito grande, cabe mais de 20 mil pessoas, vai abrigar eventos culturais, exposições, feiras, concertos, shows, atos de piedade e muitas outras atividades. Ao visitar a Praça das Famílias, você poderá ver o seu nome ou de seus familiares junto com a sua cidade de origem, em uma das contas do Terço das Famílias. Acesse catedralcristoreibh.com.br ou ligue durante a semana no telefone, no número 3269-3100. Está aí no seu monitor. Faça parte você também. Começamos agora com a música. A música que nós teremos agora é de Kleber Belmiro. Simplesmente José. Uma composição de Eugênio Jorge. Vamos conferir. Eu tão simples, tão pequeno Um carpinteiro e nada mais Mas meu Deus olhou pra mim E me escolheu pra ser pai de um filho teu Eu tão simples, tão pequeno Eu tão simples, tão pequeno Um carpinteiro e nada mais Mas meu Deus olhou pra mim E me escolheu pra ser pai de um filho teu Eis-me aqui Eis-me aqui Faça-se em mim o teu querer Sou teu José Simples José Simples José E nada mais Eu sou escravo De tua promessa De tua promessa Feita pra amar Vivendo assim Vivendo assim Boa homenagem a São José Muito bem Vamos hoje falar um pouco Desta realidade da igreja Que nos atinge O Papa fala da renovação das estruturas eclesiais Nesta exortação apostólica E ele fala claramente que Estas estruturas pastorais Começando pela paróquia E circulando Digamos assim Em torno da paróquia E as paróquias da igreja local Da diocese As várias comunidades É assim que o Papa fala Na exortação apostólica E em torno, portanto, da paróquia Estão as comunidades Os grupos As associações Os movimentos As pastorais É claro que o Papa fala Nesta renovação paroquial De que a igreja deve ir Principalmente às periferias Ele fala isso Mas ele nunca em nenhum momento Ele abandona a perspectiva da paróquia E aí Vamos fazer um estudo Agora Uma pesquisa Vamos refletir um pouco mais Exatamente sobre esse desejo do Papa Da renovação dessas estruturas Como que pode se renovar concretamente Vamos pensar Mas pensar com bases E por que? Porque isso interessa De fato Atinge a você Atinge a mim A mim que sou paroco A você que é paroquiano Que pertence a uma comunidade Um grupo Um movimento Associação Uma pastoral Ou simplesmente Alguém que participa da paróquia Que vai à missa Os domingos Que dá a sua contribuição Que é dizimista Ou enfim Participa de alguma forma Vamos falar disso O que que significa Renovar Exatamente Isso Eu vou fazer aqui Várias análises Eu vou pegar Alguns elementos Por exemplo As comunidades eclesiais de base Os movimentos novos Que estão surgindo na igreja Os novos movimentos Os grupos e associações Por isso que eu digo Que não sei se vai dar Para a gente fazer Nesse programa Acredito que não Mas não tem problema Nós temos tempo Eu vou fazer isso Procurando a maior neutralidade possível Possível Porque eu tenho aqui Vários estudos Muitos deles acadêmicos Mas a gente percebe As tensões existentes na igreja A gente percebe os conflitos E nesses conflitos Muitas vezes As pessoas que escrevem Tomam partido Ou seja Se eu sou deste grupo Deste movimento Os outros não prestam O meu presta Então é possível A gente apresentar Com o máximo De objetividade E neutralidade É o que nós vamos Tentar fazer E eu sei Que ao fazer isso A gente desagrada Gregos e troianos Porque os gregos Estão contra os troianos E os troianos Estão contra os gregos Se você fala mal Dos gregos Os gregos não gostam E os troianos gostam Mas quando você fala mal Dos troianos Os troianos não gostam E os gregos gostam E vice-versa Quando se fala bem Então é o risco Que a gente corre Mas é preferível A gente ser honesto Do que a gente querer Fazer concessões De um lado e de outro O primeiro ponto Que sempre na igreja Pelo menos Desde que eu conheço Desde que eu entendo Por gente Sempre na igreja Os mais antigos Vão concordar comigo Houve grupos Movimentos Associações Eles mudam De acordo com as circunstâncias De acordo com o clima Do mundo E da igreja Mudam Mas nunca A igreja existiu Somente Com a instituição Paróquia Exclusivamente paróquia Não é assim Dentro da paróquia Sempre houve Grupos Movimentos Associações Com lideranças próprias E assim por diante Peguemos antes do concílio Vamos pegar Década de 50 O que nós tínhamos? Nós tínhamos Por exemplo Para crianças Inclusive eu Fiz parte As cruzadinhas eucarísticas Aquela fitinha amarela Quem é mais velho Sabe disso A gente gostava Tanto daquilo Havia também Para as crianças Que ainda hoje existe Infância missionária Eu não me lembro Se era este o nome Eu me lembro Que eu fazia parte Porque a gente levava Fazia a campanha No mês de outubro De furar aquele cartãozinho Então as catequistas Davam pra gente E assim por diante Para os jovens Nós tínhamos Os homens Os congregados marianos Para as moças As filhas de Maria Estou falando de 1950 Viu gente Eu tinha na época Três anos de idade Filhas de Maria Mas eu consegui ver isso Até a década de 60 Tá? Antes do concílio As filhas de Maria O apostolado da oração Os irmãos do Santíssimo E assim outros A confraria Sagrada Família Eu não me lembro Jesus, Maria, José E muitas outras associações Que eu estou falando aqui Eu sei que muita gente Vai me lembrar Tá faltando essa Essa, essa Muitas associações Havia também Nas roças Nas capelas Nas casas das pessoas A religiosidade popular Que tinha uma certa estrutura Independentemente do clero Então havia a rezadeira Quase sempre eram mulheres Mas havia homens também Que em determinado tempo No mês de maio Na véspera do padroeiro Da região Fazia-se a reza do terço Canto das ladainhas Levantamento de mastro Não tinha padre Não havia padre Havia uma liderança leiga Que movimentava aquele grupo Aquela comunidade E assim por diante Isso tudo Antes do concílio Quando chega o concílio E nós vamos falar De algumas coisas Ainda mais consistentes Quando chega o concílio Esses movimentos Enfraquecem Mas mesmo antes do concílio Nas classes médias Havia fundada pelo Papa Pio X A ação católica Que abrangia a juventude Abrangia os estudantes Abrangia os universitários Abrangia também os adultos A ação católica Era uma militância leiga Esclarecida Em todos os âmbitos Da igreja E que produziu Inclusive A renovação litúrgica Em Belo Horizonte A ação católica Portanto Penetrou em todos os ambientes Principalmente Da classe média Na igreja católica Depois do concílio Estas coisas Inclusive a ação católica Começou a declinar De sua influência Aí surgiram movimentos De classe média Cursírios de cristandade Encontro de casais com Cristo TLC Grupo de Emmaus Vamos continuar daqui a pouquinho No próximo bloco Nós vamos continuar Falando sobre esses grupos Para chegarmos Aonde queremos chegar Daqui a pouco O que é 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 o que Obrigado.